Pessoal, eu tive muita dificuldade de fazer um levantamento de tudo o que deu errado na minha vida. A nossa palestra é, às vezes você ganha e às vezes você aprende. Tudo isso que ele comentou por último, é o que me trouxe até aqui. Tudo isso, eu não faria diferente. Tudo isso que aconteceu até hoje, eu aprendi e por isso eu estou aqui. E essa caminhada me fez a estar aqui. Se eu tivesse passado em medicina, nos três anos que eu tentei, provavelmente eu não estaria aqui. Então a nossa vida é assim. Às vezes você vence e às vezes você aprende. Por que eu falo isso? Porque quando um palestrante chega aqui, vocês só enxergam o quê? Sucesso. Aqui embaixo, embaixo desse iceberg, também eu não contei a história, eu estive na primeira jornada de direito em gramado, aí sentado onde vocês estão. Na verdade não foi em gramado, a primeira jornada de gramado foi em Canela. A gente está até conversando isso. Então tem tudo isso aqui que ninguém enxerga. E eu quero dizer para vocês que vai acontecer a mesma coisa quanto os outros olharem para vocês. Eles vão ver o quê? O que eles querem ver? A ponta do iceberg. Ninguém vai enxergar a parte de baixo dos esforços. Do tempo que vocês estão, muitos dizem, perdendo, mas vocês estão ganhando. Perder quem já morreu, aí não tem mais tempo mesmo. O tempo que vocês estão ganhando, aprendendo. Tudo isso aqui embaixo. E já digo mais, sucesso não é sinônimo de felicidade. O que vem antes, o sucesso ou a felicidade? Geralmente as pessoas dizem que primeiro eu tenho sucesso e depois eu sou feliz. Não é verdade, pessoal. Não é verdade. Primeiro eu sou feliz para depois alcançar o sucesso. Quantas pessoas nós conhecemos, pessoas públicas que nós conhecemos, artistas, cantores, enfim, que vocês viram, aquela pessoa chegou em um lugar que ninguém imaginava. E depois ela se matou. Então sucesso não é sinônimo de felicidade. A felicidade é antes. É isso que ensina a psicologia positiva, a qual eu já tenho uma pós-graduação e que valeu muito a pena para a minha construção. Eu continuo aprendendo. Com 45 anos eu continuo aprendendo. Com 45 anos eu voltei para a graduação e hoje eu faço psicologia. Continuo estudando, aprendendo. Então lembrem que o sucesso é consequência. Lembrem da caminhada. Qual o sucesso para vocês? Mais imediato. Porque o sucesso são metas conquistadas. Só isso. Então, aqui dentro tem uma galera que vai, que considera o sucesso a conquista da carteira da B e outros, enfim, ou também a conquista do mercado público. Eu sei que antes a gente tem outras coisas para conquistar. Primeira coisa, acredito que a grande maioria, ou 95%, quer conquistar o quê? O TCC. TCC, passar na prova, deve ter prova já, daqui a pouco é semana de provas, porque eu já, na semana que vem, eu tenho várias provas para fazer já. Então deve ser semana de provas também para vocês. Então é isso, pessoal. Eu só queria saber aqui, quem vai fazer a prova da UB, levanta o braço, um dia, pelo menos, pensa em fazer. O restante, quem quer fazer concurso público, levanta o braço. E o restante, quem não levantou o braço, imagino que quer ser Big Brother, participar da Fazenda, algum reality show de férias com ex na MTV, que agora eu acho o programa sensacional, não sei se alguém já viu. Para mim é o melhor reality show do Brasil de férias com ex na MTV. Fico imaginando eu com as minhas ex lá. Mas, enfim, pessoal, nosso objetivo aqui, então, da palestra é trabalhar com emoções. E espero que isso reflita na vida também em outras coisas para vocês. Aqui, passo 12 lições, montei essas 12 lições para vocês. para a gente alcançar uma coisa ou outra. Ou a B, ou o concurso. Enfim, aqui são 12 lições. Eu não vou trabalhar cada lição dessas aqui agora. Mas depois eu vou falar delas daqui a pouco. Aqui, então, são coisas que você já tem cansado de ler, de outros professores, de concurso, enfim. Nós temos aqui 12 lições. Eu chamo a atenção aqui para duas. Uma é a questão da organização dos estudos, as condições do cronograma de estudos. Como é importante ter uma agenda? Como é importante ser organizado? Não, por isso, e aqui é o momento dos reclames da jornada, a gente está lançando aqui na jornada a agenda do concurseiro. Eu e meu amigo, talvez vocês conheçam, ou talvez não, William Douglas. Então, eu e o William Douglas, que não veio hoje, e não veio amanhã, enfim, não veio nessa jornada, estamos lançando, esse final de semana, a agenda do concurseiro, um planner para concursos, para a OAB, enfim, 2019, 2020 e 2021, vocês podem usar para a faculdade, tem controles, enfim, tem isso aqui lá na frente, vocês podem abrir, já está aberto, está em promoção de 40 para 30 reais, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa importante que eu queria dizer. E a outra, pessoal, por exemplo, para dar um exemplo, que as coisas não são tão óbvias assim. Porque eu já fui concurseiro, e meu pai dizia muito assim, ah, senta a bunda e estuda, ou faz todos os tipos de concurso. Então, eu já passei por essa fase. Hoje, parece que está mais fácil essa comunicação do que tem que ser feito ou deixar de fazer. Mas tem coisas que a gente vê por aí, e eu fico impressionado que é uma contradica. Por exemplo, as pessoas não percebem ambientação dos estudos. O que eu quero dizer com ambientação dos estudos? aqui é uma das coisas mais importantes para quem vai estudar ou vai se preparar para qualquer coisa na vida. Primeiro, óbvio, que a gente precisa ter foco. E a ambientação está ligada em relação ao foco. E aí tem a questão da distração. Distração. Falar em distração, a gente está falando de ambientação de estudo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos dizem que o ambiente de estudo tem que ser muito iluminado. E aqui não é uma questão transcendental, iluminismo, assim. Não. É iluminação, muita iluminação, a qual eu discordo. Veja bem. Vamos imaginar vocês no quarto de vocês aonde vocês estudam. E aí está tudo as luzes acesas. Aí vocês abrem lá um material de direito empresarial. Matéria que eu já dei na faculdade. Eu sei que vocês gostam de direito empresarial. É ou não é? Ninguém. Títulos de crédito. Falência. Coisa gostosa. Vai se dar no final de semana. Eu nem sei o que é mais cheque, que era o principal título de crédito. Então, pessoal, vamos imaginar direito empresarial. Aquela iluminação toda. Aí vocês estão lá sentados, abrindo um livro de direito empresarial, olhando o cheque. Vocês estão olhando. Claridade, olhando para tudo. Ah, uma formiga no teto. Que bonito. Eu não sabia que uma formiga tinha seis patas. Seis? Uma rachadura. Vou ter que pedir para o meu pai dar uma consertada naquela rachadura. Ah, tá. Ah, as meias no chão. Acho que eu vou pegar, vou organizar a minha gaveta de meias por cores. Pessoal, isso é distração. Isso se chama procrastinar o estudo. Se tiver muita claridade, e geralmente as pessoas têm no lugar de estudo um monte de foto, ela vai ficar olhando para a foto, não vai ficar olhando para títulos de crédito. Então, qual é a dica? Ter luminosidade indireta e em relação ao que vocês estão lendo. O resto, escuro. O melhor são aqueles abajures que ficam em cima da mesa. Compram um abajur. Vocês estão em gramado. Lembrança de gramado. Um abajur. Que lindo, não é? Vocês chegando. Mas meu filho não trouxe nem chocolate. Não, eu vi. Abajur parece que é muito importante para a minha vida. Então, abajur é legal, tá, pessoal? Compre abajur. Lembrança de gramado. E é importante realmente abajur. E apague todas as luzes. Trabalhe com abajur. Ambientação também. Ver uma videoaula. E aí tem um monte de coisa aberta na videoaula lá. Um monte de abas. E aí daqui a pouco está sinal de e-mail. Se bem que e-mail é uma coisa já ultrapassada. Mas tem Facebook. Tem qualquer coisa. Google. Tem WhatsApp. Cara, aí a vida de vocês já... Não estudaram nada de títulos de crédito. Então, vejam como a ambientação é tão importante. E poucos falam a respeito disso. Ok? Então, tem isso aqui. Parece que é um negócio bem tranquilo. Olhando assim. São só 12 lições. Eu podia ser 20. Deixei 12. Mas é bem tranquilo. Então, é só estudar e estar tranquilo. Se fosse isso, pessoal. Se fosse bem simples. Só sentar e estudar. Mas tem muitas outras coisas. As pessoas dizem. Só estuda. Mas não. Eu tenho que lidar com tudo aquilo. As crises existenciais. O crush. O contatinho. Eu estou aprendendo os nomes. Com o tatinho. O crush. Que não dá um retorno. Enfim. E aí a prima mais nova. Que já passou na prova da UAB. E vocês ainda nem... Sabe? Uma que já é juiz. E vocês nem terminaram a faculdade ainda. Essas pressões. Aí parece que agora é mania. Que todo mundo tem que ficar milionário. Aos 18 anos. Aos 20 anos. Porque o youtuber X ou Y já é milionário. Ele já tem os recebíveis. E toda hora recebendo presente. 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 Não para de receber presente. Viaja. Viaja. Patrocinado isso. Aquilo. Para quem tem Instagram. Sabe o que eu estou dizendo. E aí todo mundo acha que o cara tem que ficar um milionário com 18 anos. Com 19. E aí o que acontece? E aí tem um negócio perverso. Porque está todo mundo esperando o quê? Que você seja um sucesso da família. E eu, porque eu quis ser médico. Porque na minha família não tinha médico. E eu mesmo me impuso assim. Cara, minha família não tem médico. Então eu vou ser médico. E aí eu tentei, 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 tentei. E não passei, não passei, não passei, não passei. Aí meu pai disse. Marcelo, por que tu quer ser médico? Pai, na família não tem médico. Mas meu filho, eu pago ni médio. Sabe? Aí caiu a ficha. Eu disse. Então, beleza. Me senti livre. Então é essa a ideia. As pessoas querem que vocês façam sucesso agora, imediatamente. E eu lamento pela geração de vocês, porque a geração de vocês está muito pressionada. Muito pressionada. Porque o mundo anda mais rápido. Na minha época, quando eu fiz faculdade, não era tão exigente. As pessoas não exigiam que eu ficasse rico com 20 anos. Com 45, eu ainda nem cheguei ainda. E ninguém está me pressionando. Ok, beleza. Mas a geração de vocês, eu sinto isso. Que vocês têm que produzir resultado. As coisas são muito rápidas. As redes sociais é só isso. Alguém já viu no Instagram alguém publicando uma notícia dizendo assim, puta que pariu, não passei, eu sou um fracasso. Alguém já viu isso? Alguém já viu uma foto de um restaurante? Uma foto tremida, mal batida? Ou uma comida muito feia? As redes sociais viraram vitrines sociais. É o jeito que eu chamo elas. Vitrines sociais. E aí tem uma pressão do que? Sucesso. E essa pressão está atrapalhando muito a geração de vocês. Muito. Infelizmente. Conheço pessoas próximas de mim, com a idade de uma média de 20 anos, que se mataram. Sentindo pressionadas. No Brasil, é considerado o país de maior número de ansiosos no mundo. Nós somos entre os primeiros em termos de depressão. E qual é a faixa etária? Faixa etária de 20, 25. É muito triste, pessoal. É muito triste. Se bem que daqui a pouco alguém vai dizer assim, porra, cara, essa palestra não era motivacional? Eu vou cortar os pulsos daqui a pouco. Não, pessoal. Eu só quero mostrar para vocês algumas coisas. E que eu entendo vocês. E que eu quero o quê? Proteger vocês. Eu quero que vocês saiam protegidos a partir de hoje, fazendo essa reflexão. Então, se fosse estudar só bom, mas tem muita coisa ainda por detrás dos estudos. E aí, pessoal, a gente chega em algo que se chama Síndrome da Faculdade de Direito. Isso aqui não fui eu que inventei, não. E isso tem em livros. Isso é bem pesquisado. Inclusive, esse livro que trata esse assunto, eu vi ali para vender. É um livro que eu recomendo. Não fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi. É um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Sean Acker. E lá nas páginas tem A Síndrome da Faculdade de Direito. Ele comentando dos alunos de direito de Harvard. Harvard. Então, hoje, todo mundo faz curso em Harvard. Ou, pelo menos, coloca no currículo. Então, em Harvard, os alunos de direito têm uma crise muito grande. E a depressão é muito alta. E aí eu trago para vocês algo que é nacionalizado. Então, é o seguinte, pessoal. A gente tem cinco anos na faculdade e ali a gente tem uma escala da ambição. Eu já fui aluno de direito, então eu posso dizer que isso aqui é verdade mesmo. No primeiro ano é muito simples. No primeiro ano é muito simples. Você sai, vai em um bar, em um restaurante, e aí você vê uma discussão em uma mesa. E aí você vai, estende o ouvido, e aí você vai ver o quê? Alguém lá discutindo que 10% não é obrigatório. O garçom, não, 10% não é obrigatório. Eu estudo direito, eu estou no primeiro semestre. Alguém aqui do primeiro semestre? Levanta o braço. Ninguém? Primeiro ano, segundo semestre? Terceiro semestre? Do quinto para cima? Tá, ó, tem bastante gente do quinto. Então, pessoal, vocês vão se identificar. No primeiro ano o cara entra na faculdade e já acha que vou fazer concurso para ministro do STF e STJ. É ou não é? É. É, não vem mentir que é verdade. Eu, o meu primeiro dia de aula, eu estava de terno e gravata. Primeiro dia. Claro que eu observei que não ia ter trote. No primeiro dia eu já achava que era doutor. E eu estou vendo aqui uma galera de terno e gravata, assim. Mas tudo bem, é gramado. Quando eu vim para gramado, a primeira vez eu vim de terno e gravata também. O primeiro ano o cara acha que é isso, que eu vou ser ministro, vou fazer concurso e vou passar nisso. Aí alguém conta para eles que não precisa fazer concurso para ministro. É outra coisa. Aí o cara está, faz as primeiras cadeiras, é tudo bem tranquilo e tal. Chega no segundo e ele diz, não, eu vou fazer concurso para juiz e promotor. Juiz e promotor tem mais a minha cara. Eu já sei que ministro eu não posso ser. Vou começar para juiz e promotor, tranquilo, ganhar meus 25 mil reais por mês e tal. Aí o cara já tem, já aprende, já entra direito tributário, já entra empresarial, já entra umas coisas bem chatas. Aí o cara diz, não, vou fazer concurso. Eu vou fazer concurso para analista ou assessor jurídico. Ele descobre que juiz é muito trabalho. Promotor tem muito trabalho. Não, não, não. Analista e assessor jurídico está muito bom. Hoje está por volta de uns 10 mil reais. Tem concurso TRF por aí. Beleza, fecha o negócio do gabinete e vou embora. E aí começa a vir um processo civil 4, processo civil 6. E aí o cara vem com aquele monte de número, 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 no quarto ano de direito. Ele diz, não, vamos fazer um concurso técnico a nível médio. E é engraçado, às vezes tem mais conteúdo, deveria ser invertido isso. Não, vou fazer concurso técnico a nível médio. Está muito bom. Tem concurso TRF 4 agora, nível médio, salário de 6 mil reais. Tem até esse concurso no CISC. Fica a dica aí. E chega no último ano, assim, olha o tamanho da ambição. É ou não é, pessoal? É verdade. E agora, só para o pessoal do décimo semestre, do último ano, tá? Eu quero que vocês digam se eu estou falando mentira ou verdade. Para contar para os demais que estão aqui. É verdade ou não é que no último ano a gente tem a sensação de não saber porra nenhuma? É verdade ou não? Viu, pessoal? Se prepare para o último ano. O cara chega no último ano e não sabe nada. Sensação de não saber nada. Zero. Do cara se esconder em festa de família porque a tia chata acha que tu é o especialista em tributário, que tu é especialista em penal, que tu é especialista em briga de família. E aí o cara se esconde, ele não vai mais a esses eventos. É ou não é? Pessoal que está chegando nesse último ano, se prepare, depois vocês vão lembrar das minhas palavras. É a triste realidade do direito. Esse aqui é um exercício que eu adoro fazer. A ideia é refletir. Refletir. E eu utilizo a experiência que, na verdade, a gente chama de uma viagem guiada. A gente tem um nome lá na psicologia, que agora eu esqueci. Ainda bem que não cai na minha prova semana que vem. Mas tem alguma coisa assim de... Alguma coisa guiada. Não me lembro. Enfim. Mas é o que nós vamos fazer. E muitos psicólogos fazem esse teste. É um teste mesmo. E, geralmente, eles fazem esse teste para fazer uma avaliação para a pessoa se dar conta. Geralmente, em uma primeira sessão de terapia cognitiva comportamental. Quem já faz terapia deve saber disso. Ou psicanálise. Enfim. Ele tem um pouco desse exercício na psicologia. Mas acontece muito isso em livros. Vocês vão ver. Livros de autoajuda, principalmente. Esse experimento. Principalmente quem está no leito da morte. Daqueles que sabem que tem, daqui a pouco, seis meses de vida. Então, como a gente não tem seis meses de vida aqui, a gente ainda, graças a Deus, a gente ainda tem muito tempo. É importante já começar a fazer esses questionamentos. E esse capacete funciona muito bem. Primeira coisa, então, que eu vou pedir para vocês é que vocês fiquem de pé. Não vamos cantar o hino. É de pé. A ideia é o seguinte. É uma viagem. Nós vamos projetar. Nós vamos para o futuro. E eu quero que vocês pensem nesse momento. Eu quero que vocês visualizem esse momento. Esse momento é o seguinte. Cada um tem aqui. Antes eu fiz a pergunta. O que é o sucesso para você? Vocês têm a carteira da B. Tem, então, o concurso que vocês desejam. A carreira. Juiz. Enfim. Delegado. Qualquer. Eu quero que vocês pensem nisso. Ou também aqueles que querem participar de um reality show e estão esperando uma lista de ser aprovado. Ou não. Então, assim. Vocês vão fechar os olhos. E eu quero que vocês pensem, se projetem, até essa data. Vai sair a lista. Vai sair a lista. Por enquanto, eu estou falando aqui. Ainda não é a voz da consciência. Mas, assim. O exercício é o seguinte. Então, vocês vão pensar nesse dia. Eu quero que vocês reflitam. Nesse dia. Nós estamos esperando sair a lista de aprovados. E, nessa lista de aprovados, vocês, óbvio, estão esperando que o nome de vocês saia. Ali na lista. Eu vou contar. Nessa viagem, ela dura três segundos. E, durante os três segundos, a voz da consciência vai falar. Quando terminar três segundos, eu quero o quê? Se vocês forem aprovados, comemorem. Se vocês não forem aprovados, só não destruam um negócio aqui, tá? Nem dão um soco em quem está do lado. Só isso que eu quero. Depois dos três segundos, tá? Então, nós vamos começar agora. Olhos fechados. Então, nossa viagem vai partir. Três segundos. Três. Eu estudo só na véspera. Eu estou no grupo de WhatsApp das provas da faculdade. Dois. Eu tenho o Vadimerco 2010. Eu nunca copio a aula. Um. Eu vou para a faculdade apenas pelas provas e pela chamada. Pode abrir os olhos. Ninguém passou. Passou quem? Passou ali? Um. Dois. Pode sentar, pessoal. Menos de um por cento passou. Que triste isso. Cada ano que eu venho aqui, cai mais essa média de aprovação. Eu tenho um método desses, desde 2005, ensinando para a prova da OAB e concurso, que é o método dos dois lados da moeda. Antes, eu mostrei para vocês doze lições. O que são esses dois lados da moeda? O que eu considero que estudo não é só sentar a bunda e estudar. Não. Não existe mais isso. Não é só abrir caderno, não é abrir... Não, não é mais isso. Por quê? Vocês acham que 80 mil pessoas que não passam na prova da OAB não estudaram? 80 mil não passam por prova. Vocês acham que não? Será que não estudaram 80 mil pessoas? O último concurso para juízes aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sobraram, se eu não me engano, 25 vagas não preenchidas. Não teve número de aprovados suficiente. Vocês acham que essa galera que tinha lá, sei lá, 10 mil inscritos, não estudaram? Porque as pessoas consideram assim, a pessoa é reprovada porque ela não estudou. Geralmente é assim que as pessoas dizem. É uma crença, senso comum. A pessoa foi reprovada porque ela não estudou. Eu já considero outras coisas. Não só não estudou, pode ser que ela tenha estudado. Mas ela pode ter estudado mal também. Os dois lados da moeda, um fala do lado pedagógico e outro do psicológico. Por que é uma moeda? Porque o estudo precisa ter os dois lados. Sempre juntos. Tipo o corpo e mente, que todo mundo fala que o corpo e a mente são coisas diferentes. Não são. Já se pensou assim. Mas não é mais. A gente já sabe que a mente e o corpo é a mesma coisa. São dois lados da moeda. O lado psicológico e o lado pedagógico. Então a questão das emoções. A psicologia já provou, está cansada de provar as emoções. Influenciam totalmente os estudos. Quer ver? Vão estudar direito empresarial. É um jeito de estudar. Agora vão estudar o que vocês mais amam estudar. São coisas bem diferentes. O jeito de aprender vai ser bem diferente. Então por isso que o lado emocional é muito importante. O lado psicológico. Os dois lados. E para não dizer, para vocês marcarem sempre, porque qualquer coisa na vida de vocês vão ser dois lados da moeda, e para vocês lembrarem sempre disso. Dois lados da moeda, para qualquer forma de preparação, sempre um lado psicológico. É ver como é que está a cabeça de vocês e como está a preparação em si de vocês. Nós estamos aqui na 24ª jornada de direito. Então o que eu preparei para vocês? Se vocês montarem aqui, trouxer uma moeda de cinco centavos, os 24 primeiros que chegaram aqui, eu vou dar um livro. Tem que ser uma moeda de cinco centavos e tem que criar uma fila aqui. Fila. Fila. Atrás. Cadê os livros? Ah, estão aqui. Tu pode dar para nós, por favor? Vamos, pessoal. Vamos. Ainda tem... Olha, não chegou ainda. 24 ainda. É cinco centavos, tá? Não adianta chegar com uma moeda de cinquenta e querer levar a dez. Eu não estou vendendo livro aqui. É cinco centavos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um aplauso para a galera que conseguiu o livro aí. Olha tudo aí. Só que eu queria um aplauso muito maior para todos aqueles que saíram da cadeira e tentaram, pelo menos, ganhar o livro. Uma salvação e palmas. Fizeram o primeiro passo, que é o mais difícil. Porque a primeira coisa, a primeira reação é que as pessoas não acreditam. Como assim ele está trocando um livro por uma moeda de cinco centavos? As pessoas não acreditam, elas não saem da cadeira. Eu sei disso, porque eu faço isso em todos os meus congressos que eu participo. Agora tu não vai ficar bom? Onde é que o Marcelo vai fazer palestra? Eu já vou ler uma moeda de cinco centavos. Por isso que é importante a pessoa acreditar. Sai da cadeira, vai tentar. Vai tentar, pelo menos. Então, pessoal, esse método das duas, então, dos dois lados da moeda, a gente tem um lado pedagógico. Pedagógico são doze lições. Eu trouxe doze lições. E para todo mundo, eu vou dar um e-book. Com doze, as doze lições que a gente viu antes, eu vou mandar para vocês por e-mail, essas doze lições, esse e-book. Como isso? Eu peço, então, que vocês sigam ali o meu Instagram. Quem não tiver o Instagram, pode ser Facebook. Se não tiver Facebook, pode ser Orkut. Se não for Orkut, pode procurar um e-mail. Depois eu dou o meu e-mail aí. Me segue no Instagram ou no Facebook e me manda inbox o e-mail. Só me manda o inbox e o e-mail. E semana que vem, depois das minhas provas, eu mando o e-book para vocês. Fechou? O e-book está bem bonito, capa linda. E eu trato das doze lições. Beleza? Eu vou mandar para vocês as doze lições, especialmente para a galera aqui da Jornada de Gramado. Então, eu nem vou falar dessas doze lições aqui. Vocês vão receber o e-book. O lado psicológico, que é uma parte muito importante. E muita gente não entra nessa parte, porque, claro, não estudou. Os professores, eu digo, alguns falam alguma coisa e tal. Mas o lado psicológico é realmente muito importante. E o lado psicológico não é só motivação. Não é só motivação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Não é só motivação. E aí, galera, quem é que vai passar? Vocês acham que isso é suficiente para vocês passarem? Entenderam? Entenderam? Então, eu sempre brinco com meus colegas e dizem, quem é que vai passar? Então, vamos estudar. Vamos estudar direito. Não é necessariamente estudar. Hoje, ontem eu estava comentando, ontem recebi uma mensagem dizendo, professor, eu estudo cinco horas e eu não estou acertando as questões. Então, não é a quantidade. Não é a quantidade. E sim a qualidade. O estudo também. Com duas horas por dia é possível? Sim, é possível. Mas vocês têm que acalmar sabe o quê? A mente de macaco. A mente do macaco é um dharma da distração. Que no budismo, Jesus utiliza muito a mente do macaco. O que é a mente do macaco? A mente do macaco é aquilo que vocês estão fazendo agora. Estão olhando para mim. E outros estão no WhatsApp. Outros estão pensando assim, o que eu vou comer depois? Onde é que vai ser a festa? Puta merda. Semana que vem tem prova e eu estou aqui engramado. E aí, o cara começa assim, o pensamento. Será que vocês não têm isso? Alguém não tem isso? De pensar um monte de coisa ao mesmo tempo? Levanta o braço. Alguém que não passa por isso. A mente do macaco está sempre junto conosco. Sempre. Por que isso? Porque os nossos pensamentos são de galho em galho em galho. E aquilo que era para estar no aqui e agora não acontece. A gente perde foco. E isso chama mente do macaco. Então, a gente precisa acalmar o macaco. Então, é tentar se concentrar no aqui e agora. Técnico de relaxamento. Existem muitas coisas para conseguir ajeitar, deixar o macaco calmo, quieto. Eu selecionei aqui alguns pontos do lado psicológico. Depressão, estresse, ansiedade, medo, procrastinação. Peguei só cinco. Alguém aqui na sala não passou por algum desses alguma vez na vida que não sabe o que é isso aqui, que nunca viu, nunca sentiu isso. Nem eu. Nem eu. Já mostrei para vocês ali no meu lado B antes, na apresentação. Nem eu. Antes de entrar aqui, eu estava muito ansioso. Ah, como é que tu fica ansioso depois de tantas coisas que eu continuo sendo ansioso? Porque as pessoas acham que a ansiedade é só coisa negativa. E aí é um senso comum ou crença popular que a ansiedade é coisa ruim. E não é só coisa ruim. A ansiedade, ela tem uma ansiedade boa. O problema é quando a ansiedade bate no teto. A ansiedade boa é, por exemplo, eu estar aqui antes, dez minutos antes, e eu estar passando assim, estou louco para entrar ali e tal. E é foco, ter ansiedade, essa ansiedade boa, é gerar foco, gerar direção. A mesma coisa do que estresse. A gente só conhece essa expressão estresse. E a gente olha estresse e a gente acha sempre que é negativo. Estar estressado é estar ruim. Um momento ruim, estressado. Estou estressado. É ruim. Mas não é. Vocês sabiam que tem estresse bom? E o estresse bom se chama eu-stresse. Que é uma expressão que a gente nem ouve. E o negativo, que seria o que a gente fala, é o de-stresse. Até estou aprendendo um pouco de psicologia. Então, o estresse tem um estresse bom. O estresse, por exemplo, quando alguém conquista, por exemplo, uma vaga num estágio, que fez uma prova, e ela fica... E agora, a novidade, o meu primeiro dia de aula, no meu primeiro dia de estágio. Tudo isso é um estresse bom. O estresse de vir para cá. Por exemplo, as meninas ajeitando a mala. Começam numa mala pequena e terminam numa mala de rodinha, de quatro rodinhas. Isso é um estresse bom. É ou não é? Hoje, escolhendo a bota, eu vou com a preta, a vermelha ou com a marrom? Isso é um estresse bom. É ou não é? Os meninos, qualquer coisa, se é a roupa de ontem, já estava bom. Então, pessoal, esse é um lado psicológico que a gente trabalha e atrapalha. Como é que eu estou de tempo aí, pessoal? Eu estou com medo aqui de... Está tranquilo? Bom, a produção não me passou nada, vou continuar falando. Então, medo. Quem é que não tem medo? A gente tem medo de ser reprovado. A gente tem medo de fazer questões. Eu tive medo de fazer a prova do mestrado, porque eu achei que ia rodar. E realmente rodei. Não passei. Então, a gente tem que cuidar esses nossos medos. Ah, professor, mas tem medo bom? Medo bom não tem. Assim, literalmente. Mas se não fosse o medo, hoje a gente não estaria aqui. Porque o homem da caverna, se não tivesse o medo, ele ia sair na noite e ia ser devorado pelos dinossauros. E a gente não estaria aqui. Então, o medo é importante. Essa ideia de emoções positivas e negativas é algo errado também. E isso está também dentro do conceito de aprender. Porque emoções positivas e negativas não têm isso. Ah, tristeza é ruim, professor. Como é que você disse que é positivo? Não. Por que a tristeza é importante para nós? Porque a gente precisa aprender em cima dela. A gente precisa aprender com as emoções que a gente acha que são negativas. Fracasso é importante. Existem tantos cursos, tantos livros, todo mundo querendo o quê? Ensinar que vocês alcancem o sucesso. Mas tem curso preparatório que ensina vocês a lidar com fracasso? Não tem. O judô, a primeira coisa que a gente aprende no judô, e meu filho de cinco anos faz judô, a primeira coisa que ele aprendeu não foi nenhum golpe. No judô, para quem já fez judô, a primeira coisa que a gente aprende no judô é cair. A gente tinha que aprender a cair e a levantar. Depois a gente vê. Sucesso é consequência depois da felicidade. Então a gente deveria aprender a fracassar. Aprender a lidar com o fracasso. E vocês vão ver, toda vez que eu me referi, eu vou estar falando em aprender, aprender, aprender. A vida é um grande aprendizado. Então isso é muito importante para lidar com os estudos, e é um reflexo dos estudos, é um reflexo na nossa vida particular. As pressões, que vocês sejam aprovados, seja em concurso público, seja em OB, o que eu vejo de gente que sai da prova da OB, e as pessoas, professor, todo mundo está dizendo que eu preciso passar, porque não tem concorrência. E quem é o maior concorrente na prova da OB? Quem é o maior concorrente? É vocês mesmos. Quem é o maior concorrente no concurso público? Não é o cara que tem lá 50 livros, tem mais dinheiro, já fez 20 cursos, e tem 8 horas por dia para estudar. Esse não é o maior concorrente. O maior concorrente continua sendo vocês mesmos. É vencer vocês mesmos. É aprender na derrota. Aprender no fracasso. O fracasso é importante. Vocês precisam entender que todos nós fracassamos. Todos nós caímos. Alguns levantam, outros não. Então é importante o lado psicológico na preparação de qualquer coisa, inclusive na vida. Essa aqui é uma frase motivacional que todo mundo vai acreditar nela. E todo mundo acredita nessa frase. Todo mundo acredita que a vida funciona assim. Todo mundo acredita. Eu não acredito. Eu não acredito. Está errado isso. É isso que nos passam. É isso que querem da gente. Mas está errado. A vida não é uma concorrência entre eu e vocês. Vocês entre vocês. A vida não é uma concorrência, pessoal. A vida não é uma concorrência. O importante é isso. Estude enquanto puder. Trabalhe enquanto necessário. Viva. Pois sua vida não é uma guerra. Depois viva o que você planejou. Isso sim está correto. A vida tem que ser assim. Levada desse modo. Seguir nessa linha. Não entre vocês. Não é o cara que já ganhou um milhão com 18 anos. Não é aquele que já passou e vocês ainda não passaram. Não. Não se comparem. Se comparem com vocês mesmos. Com o melhor de vocês e com o pior de vocês. Espero que amanhã seja um dia melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Vai ter queda, sim. Mas vai ter momentos para vocês aprenderem com as quedas. E isso é importante. É por isso que às vezes a gente vence ou ganha e às vezes a gente aprende. E óbvio que eu volto a falar na felicidade. A busca da felicidade. Eu quero ver se vocês concordam com isso. Já que a gente falou em sucesso, a gente está falando em felicidade. Encontrar sinal de Wi-Fi grátis. Como a gente gosta disso. Letra B. Ter bateria suficiente no smartphone. Comer e não engordar. Isso aí é uma coisa óbvia. Essa é a coisa que eu mais gosto. Comer e não engordar. A vida offline ser igual à rede social. Todas as anteriores. Para facilitar a resposta. É ou não é isso aqui? Não é uma pura verdade isso? Para mim também é. Muitas vezes. Eu tenho que estar me policiando. É isso. A busca da felicidade está nisso. Eu acredito. Acredito que é a grande maioria. Mas não deveria ser. O mais importante. Já chegando. Finalizando a palestra. Para não cansar. Porque está quente aqui dentro hoje. Felicidade é aprender. É acreditar em você. A vida não é sobre metas. Conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. Eu sempre digo para os meus alunos. Sempre disse para os meus alunos. E vou continuar dizendo para vocês e para quem não é meu aluno. Faculdade, especialmente vocês, não é nota e presença. Não é o canudo. Não é o destino final que importa. O que importa é o processo. É o processo de aprendizagem. É o que vocês estão lá estudando. É o que vocês estão correndo atrás. O destino, o canudo, vocês vão chegar. Se vocês fizerem um processo direitinho, o canudo é detalhe. O TCC é detalhe. As aprovações serão detalhes. Sempre pense no processo. Sempre pense na caminhada. É assim que funciona. Vocês vão tirar muitos frutos da caminhada. Não pense no destino. O destino vem e ele chega. E chega rápido para quem faz um processo certo. Passa o vídeo para mim, por favor. Já chamando o próximo palestrante aí. O que seria do mundo se ninguém acreditasse? O que seria dos ídolos? O que seria dos gênios e dos ingênuos? O que seria dos noticiários, dos pescadores, dos líderes e dos réus? Se ninguém acreditasse, o que seria das fadas? Da visão de raio laser, dos finais de filme e o abracadabra? O que seria do primeiro de abril? Do 25 de dezembro e dos nove meses? O que seria da ciência? O que seria da religião? Vai, imagine. O que seria das apostas? Das estrelas cadentes? E do até que a morte os separe? Das largadas, do recomeço, da última esperança e da cura? O que seria dos que chegaram ao fundo do poço? Do reserva? Do dia de amanhã? Das contagens regressivas? Do primeiro pasto e do segundo? Dos amores, dos revolucionários, dos poetas, do oriente, do ocidente, da paz, dos sonhadores? O que seria da minha vida? O que seria da sua? Se você não acreditasse, o que você seria? Acredite em você. Ou Acredite em vocês. Pessoal, foi uma grande satisfação, mas antes, antes, eu quero fazer um vídeo com vocês, usando essa frase, para deixar marcado. Eu vou falar rapidamente aqui, enfim, às vezes você ganha, e às vezes, aí vocês, quando eu virar aqui a câmera, vocês podem levantar, gritar, enfim, e dizem, aprende. Beleza? Falou? Então, tá. Olá, meus amigos, futuros colegas, enfim, professor Marcelo, na Jornada de Direito Internacional de Gramado, 24ª Jornada em Gramado, aqui, lindo, uma plateia maravilhosa, e falando de uma palestra aqui, motivacional para a galera, que espero que o pessoal tenha gostado. Às vezes, né, você ganha, e às vezes você... Atene! Valeu, galera, muito obrigado, fui!